Deixa eu falar, são 100 quilômetros de Vila Langostura até essa cidade, demoramos 7 horas, vocês tem ideia de quantas paradas e de tudo que tem para fazer para demorar 7 horas para percorrer 100 quilômetros? Bom dia pessoal, chegou a hora da gente se despedir de Vila Langostura, estamos indo em direção a San Martin de Los Andes. A dica é, esse hostel aqui, hostel Langostura, o quarto tem um aquecimento que vem pelo piso, é legal, dá para ficar descalço. A cozinha é super bem equipada, o ambiente é muito legal, as pessoas são super simpáticas. Então, se você tiver vindo aqui para a cidade, tem o link aqui, clica aqui embaixo para você ver esse hostel lá no site. Esse doce é feito de uma fruta típica da Patagônia, que é a rosa mosqueta, e é uma delícia gente, olha só a textura disso. Muito bom! Bem vindos ao Me Leva de Leve, hoje é dia 3 de junho, estamos saindo de Vila Langostura em direção a San Martin de Los Andes. O trajeto até lá é de mais ou menos 100 quilômetros e tem bastante lagos no caminho. Então a gente vai parar para apreciar a vista, descansar, comer, sabe como é né? É mais ou menos como você já tem visto aí nos outros vídeos né? A gente sai e não sabe que hora chega. Dizem que são 7 lagos e a gente deu uma contada, tinha 11. 11? O que me disseram foi que eles contaram 7 que fica na beira da Ruta 40 né? Então a gente vai fazer desvios? Pode sim, então segue a estrada. Já estamos fazendo o primeiro desvio para ver o primeiro lago. Esse aqui é o Lago Correntoso, um dos maiores do circuito e o que está mais próximo de Vila Langostura. Hoje tem muito vento e o céu está cinza, mas a água vira um espelho d'água verde azulado que reflete todas as montanhas ao redor. Mesmo sem sol é muito bonito e vale a pena passar por aqui. Música Essa é a ponte sobre o Rio Correntoso, o menor rio do mundo. Ele tem só 200 metros e ele liga o Lago Correntoso com o Lago Narruel Voato. Música 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 E esse aqui é o Mirante Inalco, que tem uma vista espetacular do Lago Narruel Voap. O Lago tem 357 km de costa e uma superfície equivalente a toda a cidade de Buenos Aires. Música 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 E esse é o Lago Espelha. Alguém chuta por que desse nome? Olha isso gente. Imagina se tivesse um solzão agora. Quem vê assim acha que a água é escura. Quem vê assim acha que a água é escura, mas na verdade, como não tem sol, está refletindo o céu, né? Porque olha só a cor da água. Música 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 Tem uma pessoa nos esperando em San Martin de Los Angeles. E a Ju falou para essa pessoa que a gente ia chegar lá meio dia. Música 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 Porque a gente ia parar pra fazer várias fotos no caminho. Agora é uma da tarde. Aí a pessoa falou assim, então eu espero vocês às cinco. Acho que ele assistiu nossas histórias. Não é isso que tá acompanhando a gente. Então agora, uma hora da tarde, paramos pro almoço. Então, se são sete lagos, faltam quatro, é cinco horas da tarde mesmo. Ah, eu não vou cortar, vou fazer um buraco aqui nesse pão. E o almoço é pão com o molho que sobrou do jantar. Gelado. Tá gostoso. E o Lago Espelho tem essa praia aqui que é linda, olha isso. Viemos aqui na casinha do guarda-parque, perguntar se tinha banheiro, né? Aí ele falou que não. Ou em Vila Langostura, que tá pra trás, ou sete quilômetros pra frente numa rosteria. Eu vou fazendo o malto. Estou fazendo o lago. Sete quilômetros, você aguenta sete quilômetros aí, Ju? Se eu não aguentar, eu paro e faço no meio da estrada. É que assim, se não tiver mais nenhum lugar pra parar pra tirar foto, sete quilômetros é rapidinho. Continuando aqui a Ruta 40 até São Marte de Los Andes, a gente passa de novo pelo Lago Correntoso. E esse lago é formado pelo degelo das montanhas que estão ao redor. Música E esse é o Lago Escondido, como vocês podem ver. E aqui vive o menor cervo do mundo. Ele tem no máximo 40 centímetros de altura. E qual é o nome dele? Pudu. Música E esse aqui é o Lago Vilharino. Também é muito bonito. E ao redor tem um bosque onde vive o emu. Mas a gente acha que esse animal é uma lenda, porque nós não vimos nenhum na viagem toda. E esse aqui é o Lago Faulkner, uma homenagem a Thomas Faulkner, que foi um missionário jesuíta inglês, que além disso também participou das expedições de reconhecimento de toda essa região aqui da Argentina. Música 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 E diz a lenda, ou as pessoas que moram aqui na região, que quando você sai de casa e essa ave estiver pousando, se ela pousar de costas pra você é melhor nem sair de casa, porque vai dar alguma coisa rara. Música E esse aqui é o Lago Machônico. Machônico, no idioma Mapuche, significa água com caranguejo. E olha só o que tem aqui bem pertinho da gente. O caranguejo. Música Ô, tá proibido, você não tá vendo a placa? Você não pode subir aí. Vocês não vão acreditar nesse rio. Ele se chama Arroio Partido. Por quê? Embaixo da ponte tem um conjunto de pedras que divide o rio em duas partes. Dá pra perceber certinho. O mais incrível disso é que o rio da direita deságua depois no Oceano Pacífico e o da esquerda no Oceano Atlântico. Dá pra acreditar numa coisa dessa? Música E esse é o Lago Lácar, que vai até São Martins de los Andes, que é onde a gente vai dormir hoje. Nossa, a gente é muito lindo esse caminho. Fala aí. Deixa eu falar. São 100 quilômetros de Vila Langostura até essa cidade. Demoramos 7 horas. Vocês têm ideia de quantas paradas e de tudo que tem pra fazer pra demorar 7 horas pra percorrer 100 quilômetros? Foi nosso recorde, eu acho, né? Foi o recorde, foi o recorde. É sensacional esse caminho. Mesmo nublado, é linda. Música Chegamos na cidade de São Martins de los Andes. Bonitinha as partes. Muito bonitinha. Tem 500 metros de Vila e a esquerda da Mariana Moreira. Música Música Nós vamos nos hospedar duas noites aqui no Complexo Aspen. Que tem hotel, rosteria e a parte hotel. Vamos lá conhecer? Música O que é bem legal daqui É a atmosfera de montanha. A decoração, a arquitetura, tudo lembra uma casa de montanha. Isso deixa a gente muito à vontade, é muito aconchegante, é bem legal. Esse é o nosso quarto. Estamos na parte da rosteria do complexo e esse aqui é o nosso quarto. Tem um armarinho, tem uma mesa para a gente tomar o café da manhã aqui no quarto, se for o caso. Tem uma cama, que parece bem confortável. Hummm Calefação, muito importante, porque aqui é um destino de inverno e faz muito frio. Olha, bem quentinho. Televisão com um canal a cabo e esse aqui é o banheiro. Hummm, tem uma banheira. Tô um banho de banheira hoje. E olha só que legal, quem se hospeda aqui na rosteria tem direito a utilizar uma hora por dia o spa de forma privativa. O que é isso? A gente faz a reserva ali na recepção e aí o espaço todo fica fechado para o nosso quarto. Música E essa aqui é a sauna úmida. Ali do outro lado está a sauna seca. Música E tem também banheira de hidromassagem aqui. Música Acho que a gente deveria usar. Vocês não acham que esse foi o caminho mais bonito até agora? Nossa, demais essa estrada, né? Então, hoje nós vamos passar a noite aqui no Complexo Aspen. Que foi uma cortesia da agência receptiva Destino Andino. Eles ficaram sabendo que a gente estava vindo aqui para a cidade e ofereceram essa noite de descanso aqui para a gente recuperar nossas baterias. Então é isso. Tá dando som. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, um comentário, se inscreve no canal, porque amanhã tem mais. E aí E aí Tchau.